Olá pessoal, bem-vindo, sou Dan Robson de Manada, já deixa aquele link pra fortalecer o canal, já deixa o likezinho no vídeo aqui E hoje vamos ver como hoje é segunda-feira, a gente vai dar aquelas compras de começo de semana, se toda segunda-feira é boa A gente vai ver o que Tenshin trouxe pra nós, seguinte gente, lembrando, pra você conseguir fragmentos de Rivens, que eu vou trocar E excesso de aço, você tem que fazer o que? Tu, deixa eu deixar o jogo aqui solo, você vai ter que fazer o que? Liberar todos os planetas, tá? Tudo já piscando no seu mapa aqui, tudo azulzinho, piscando Você vai ter que fazer essa missão, depois que você fizer essa missão, vai ter essa chavinha aqui, você vai falar com o Tenshin, eu mostro como que é Você vai ter o que? Uma chavinha, tá vendo? Olha essa chavinha aqui, olha que interessante, olha aqui, tá vendo? Tirou do aço, subiu o alerta, fez no aço, passou o alerta Esse alerta aqui, gente, é especial pra quem faz todo, liberou todos os planetas, tá? Aí você vai pegar a essência de aço, tá? Esse é um meio O outro meio é fazer o que eu falo, pessoal, fazer sobrevivência aqui nos planetinhas, tá? Lembrando Bicho, fica mais difícil, show? E o fragmento de Rivens também cai ali nas missões Aonde você vai trocar isso aqui? Tu vai ter que vir aqui, ó Nos sindicatos, tá? E a gente vai fazer o que? Vai visitar esse último sindicato aqui Aqui, ó, conclave e computação, tá? A gente vai ver esse último aqui e vamos lá visitar ele, ó Beleza? Vamos falar com ele Então vamos lá visitar o conclave, ok? Vamos ver, enquanto isso, ó Deixa o like no vídeo Que tudo vai ficar muito bem Deixa deslike no vídeo Que você vai acordar Lá, no além E se inscreve no canal também, né? Se inscreve no canal Bom, o que a gente vai fazer? Vamos lá falar com ele, tá? Depois se liberar todo o planeta, gente Você tem que vir aqui depois novamente pra pegar as missõezinhas Acho que é só falar com ele, na verdade Aqui, honra... Conversar Tenchim, meu amigo O que você trouxe de baúm? Essa segunda-feira Forma a ombra, rapaz! Tudo que é caro, mas assim Isso aqui vem a cada dois meses Então o que você faz? Pegue a sua forma a ombra Custa quanto? 150 reais de aço Eu sei, né? É caro Você vai gastar umas quatro horas Pra pegar tudo isso aí Mais ou menos Mas vale a pena Vale a pena, tá? Bom, o que a gente tem mais além de bom aqui? Bom, o que vem aqui Os grifos mantêm a mesma coisa Adaptadores, tá? Eu vou até pegar um pouco mais aqui Eu tô gastando Eu gosto sempre de deixar aqui Vamos lá Eu deixo sempre 15 Vou comprar mais uma aqui Isso aqui é pra colocar aqui novos arcanes, tá, gente? Na hora primária e secundária Tô com 2.666 de aço Tá bom É Vou comprar também isso aqui Vem mês de semana É baratinho, é 20 Tá? Vou comprar isso aqui, gente Sabe aquele Riven que você pega aqui? Nossa, que Riven complicado De eu conseguir abrir? Usa ele Show? Vou comprar aqui Só que tem um detalhe Eu devo estar... Ai meu Deus Eu tô suíbe Por causa de que eu estou estourando lá Bom E nossa forninha Umbra Tá? Excelente Vamos lá comprar ela 150 de aço Muito bom Né? Vamos lá comprar Ó, tá vendo? É caro, né? Essa é... Mas vale a pena Só tá vindo Ó, compra aqui Show Ela vem a cada 2 meses Ó, comprou, tá vendo? Não tem mais, gente Já comprou Já era, tá? Tá no seu inventário Como você faz... Deixa eu só botar pra vocês aqui Ó, vou sair daqui E aí depois a partir Pra tá pegando também Uma... Um Riven É... Eu tenho que olhar agora O meu espaço Porque... Primeiro eu vou ver se eu tenho Espaço de Riven, né? Só pra tirar a dúvida aqui Porque... Como eu tenho... Tô com a ser 30 Aí eu ganho 15 espaços a mais 20... Não, 30 espaços a mais Tá? Ó, vou vir aqui Eu estou com... Ó lá, tem mais 3 espaços Tá bom aqui por enquanto Tô com 177 Então é o seguinte Você vai pegar a sua forma em Umbra E... Vamos fazer aqui, ó É bom você fazer logo todas as formas, né? Eu venho aqui, eu vou com a forma Todos os dias Uma dica, gente, ó Uma diquinha pra quem está jogando aqui, ó Cadê a forma em Umbra? Aqui, ó Tá vendo, ó Beleza? E legal, isso é uma forma normal, tá? Eu tenho 3 Com essa aqui vai ser a 4ª Então vamos construir Aqui você ganha só o quê? Você ganha só o diagrama, tá? Vamos lá construir Tem outras formas também, tá? Mas... Cadê a outra forma que eu estou fazendo aqui? Cadê? Eu vou fazer aqui em cima Ó, tá vendo? Já tem aqui mais uma pronta Tá? Já vou reivindicar e fazer uma outra Faz tudo isso aqui, tá, gente? Importante fazer todos os dias Seguir uma forminha porque Além de tudo é caro, né? É 35 platina 3 forma, tá? Tá aqui Agora vamos dar uma olhadinha Lá no nosso Nosso Nossa compra De... Ó, eu vou vir aqui o seguinte Eu vou vir aqui na terra, tá? Aqui eu vou conseguir o Riven Em... Vigilha de ferro, beleza? Vou clicar lá e bora Comprar nosso Vigilha de ferro Aproveitando, gente Quem quiser apoiar o canal, tá? Tá aqui, ó Quero mandar um abraço pro pessoal Que eu não apoiei no canal aí, ó Essa semana tivemos o Renan O Eugênio O Diego O Alexandre A Vanessa, tá? E também tivemos o top 5 De doação Como funciona isso aqui, gente? Se você quiser apoiar financeiramente O canal, tá? Seja muito bem-vindo, ó A Bianca ajudou O Fabrício O Alberto O Arthur O Leonardo E o Renato Esse são o pessoal Que ajuda o canal aí Constantemente Via Pix Porque aqui pelo menos É uma doação Que realmente vem pra mim Porque a gente fez um... Fizemos uma experiência aí Num canal roxinho Os caras limparam Deixou um real pra gente, rapaz Tipo a gente... Vem cá, tá? Vai pra gente de graça Depois vamos pegar a bunda Beleza? Vamos aproveitar aqui, ó Vamos lá Lembra aqui, gente? Ó, o que você faz, ó Aqui, tá? A gente vai conseguir Comprar De graça um Beleza? Show, tá? Beleza? Se você só tira aqui Nossa propaganda Se quiser ajudar o canal Aperta a pausa aí Vai ser muito bem-vindo Fala, gente Obrigadão Que vocês estão ajudando No canal É, rapaz Obrigadão De coração Seguinte Aqui nesse NPC Uma vez por semana, tá? Você pode vir trocar O fragmento de Riven Pro Rivens Vamos ver o que vai vir Vamos comprar Custa 10 fragmentos de Rivens Rapaz, tem Eu tenho fragmentos de Rivens Aqui pra alguns anos, viu? Comprar E vamos ver o que vai vir Veio de escopeta De escopeta Interessante É bom Vamos ver se é difícil Se for difícil de abrir Tá, eu vou apertar Esse aqui Vou sair Se for difícil de abrir O que a gente faz? A gente vai lá E usa nosso decodificador E é uma vez por semana Então Eu tenho que voltar Fazer Ó, gente Uma outra maneira Que você conseguir Presta atenção Pra conseguir Rivens Tá vendo essa missãozinha aqui Diária, tá? Faz Eu não tô fazendo Porque já Não tem espaço Para as minhas coisas Mas faz Que tem a chance Aqui no finalzinho Vim, ó Vim, o que? Um É sim Pode vir Escultura e mod Rivens É o que mais vem Fechou? Aí vai ter endo Bônus De três dias Curva Adaptadores Ilhos Tá, tem uma coisinha bacana Aqui, ó Pode vir, tá? Isso aqui eu aconselho Você fazer todos os dias É onde você conseguir Bastante Rivens E agora eu vou dar uma olhadinha Aqui, se o nosso Rivens For difícil de abrir A gente usa o decotivador Senão a gente deixa quieto aqui Beleza? Vou vir aqui, ó Tá, vou se ver Rivens Aqui Tem alguns que eu não abri, ó Ah, vamos ver Escopeta que veio, né? Deu um golpe fatal Em seis sentinelas Isso aqui é fácil Como funciona isso aqui? Você vai Deixa eu ver se tem um outro Isso foi esse, né? Pega um bichinho Não, é fácil Ou é esse aqui Consiga onze mortes Em sequência Enquanto você se move Pela parede Sem tocar no chão É fácil, é fácil, é fácil É com o comissão de defesa Não, tá tudo muito fácil aqui É, tá fácil, tá fácil Não dá nem pra Escopa três torres Rivens Enquanto você estiver no modo O Ashwing E sem morrer Ou se batido Enquanto você Ah, está tudo fácil E não dá Não vale a pena usar, tá, gente? Então, assim É Uma maneira mais fácil Digamos que fosse difícil De abrir O que ele queria aqui, tá? E usaria o decotivador Mas como esse aqui é fácil Eu vou deixar aqui Fala, gente? Aproveita Pega se for uma Umbra Só tá vendo Naquela dois meses só Então faz E pega Fala, gente Até mais E lembrando Temos lives agora Lives Nossas lives Só aqui Pela nossa Confiável E honesta Youtube Fala, gente Até mais Deixa o like Tchau 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 Tchau